O que é o chute do Samuel Xavier, mulher? E vem o Sacha, aí passe de gênero, tá? Esse jogo é ouvido. Esse é um dos mantras dele, né? Da equipe do Bragantino. Caralho, que porrada. Olha quando ele tocou na bola, mano. É que o Fluminense martelando vai tomar o gol. Caralho. Vai ter cruzado, né, mano? Lima amei. Por que tá vazio? E toma gol. Pô, deu o quê? Deu 15 mil pessoas? 16 mil no Maracanã? 17. Ah, mano. Vai se mandando ali pelo meio. Conduzindo a bola. Hurtado. Ele foi levando. Tá aí Hurtado. Lima acompanha. Chama o jogo na canhota. Cruzamento. Vem centrado pro gol lá dentro. O Fluminense. O Fluminense tinha aquela mediazinha de 25, 25 mil de sempre. 20 mil de sempre. Dessa vez foi mesmo, hein? Sábado à noite. Sábado à noite é gostosinho. Tá batendo no UFC. Bom. Bom card. O que você achou dessa camisa do RB? Pô, irmão. Então, não vi de perto não, mas de longe eu não gostei. De perto eu posso mudar a opinião. Toma. Lima amei. Desvio e matou o olheiro. Putz aqui pariu também, cara. O laço do Fluminense. O palaço do Fluminense. Ela volta pra direita. Fluminense na pressão com Marquinhos. Cruzamento, rasteiro. Cano. Lucão defendeu. Ela vai entrar. Aí já era... O Cleiton saiu e entrou o Lucão, né? O olheiro Lucão, Vasco da Gama. Tirou o Douglas Mendes. Numa indecisão com o Lucão. Correu pra bola, Marcelo. Levantou na área. Indecisão na zaga. O chute pro gol. Mais uma vez o lance, ó. Marcelo levanta. Caralho, dei detalhe também. Marcelo domina. Voltou pro Douglas Costa. Cruzamento, testou. O Cano, ela vai pra fora. Só corrigindo o Martinelli. Pra ficar por dentro de tudo o que rola com o Sérgio. O Cano, ela vai pra fora. O Cano, ela vai pra fora. Abertura